Bom dia, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma que eu encontrei pra regar meus cactos nas alturas. Vou ver se eu consigo fazer aqui, gravando com a mão só, porque vai ser difícil. Vai ser difícil com a mão só. Vou ver se eu consigo, gente. Pesquisei, pesquisei, pesquisei como que eu fazia pra regar essas plantas no alto. Porque aqui fica tudo no alto. Aqui no muro fica no alto. É bem alto o meu muro. Daí eu pesquisei e não encontrei. Eu falei, eu vou inventar uma engenhoca. Aí inventei. Não achei assim. Eu pesquisei, mas não achei igual a minha, não. Aí vou mostrar pra vocês como que eu rego aqui na altura. Porque toda vez que eu vou regar aqui, eu tenho que colocar um banco. Carrega banco, traz banco, leva, traz. Eu falei, peraí que eu vou inventar uma forma de regar essas meninas no alto. E eu inventei. Olha aqui, ó. Ó. Minha engenhoca. Dá pra ver direitinho? Ó. Cortei essa pete. Coloquei aqui no cabo de vassoura. O bom é que o cabo de vassoura tenha essa parte de plástico aqui, ó. Porque daí não vai apodrecer, né? A madeira. Aí encaixou direitinho. Esse meu cabo aqui, acho que ele tá até muito comprido. Porque dá um pouco de trabalho quando eu viro assim. Mas pra essas aqui, tão boa, ó. Então eu encho aqui com água. E coloco aqui. Assim. Ficou ótimo. Daí eu vou ver se eu consigo encher aqui. Peraí que eu vou... Vou pegar aqui. Aí. Se eu não molhar o celular, tá bom, né? Aí encho. Encho com água aqui o meu suporte. Eita, Jesus! Pra fazer assim gravando é ruim. Ó. Daí eu... Vou aqui... E rego. Olha que coisa legal. E aí? Gostaram da minha engenhoca? Esse meu regador universal. Olha que legal. Eu amei essa minha ideia. Eita! Que coisa boa! Agora eu não fico sem regar. Porque eu esqueço de regar essas plantas aqui do corredor. Daí as bichinhas ficam muito secas. Deixa eu encher mais um aqui. A água tá fria. Aqui tá friozinho. Peraí, gente. Não vai embora, não. Fica aqui comigo. Quase derramei água no celular e na minha cabeça. Jesus! Quase derrubei aqui. Em cima do celular. Olha só que legal. Não é? Diga aí. Se a gente não se ajeita, a gente reaproveita as pets. E faz essa lindeza. Olha. Olha que maravilha, gente. Como que não inventaram isso ainda? Nós inventa. Nós inventa tudo. Essa aqui ainda tá um pouco baixinha aqui, mas eu vou regar. Ó. Olha que maravilha. Fica um pouco escuro porque o sol ainda não chegou aqui. Tá quase chegando. Tá meio escuro. Olha lá o spike. Spike tá só que olha o movimento da rua. Nequinho. Poquinho de banho. Poquinho de banho. Tá frio, gente. Vou regar ali o... Regar ali o meu capacete. Meu rabo de macaco tá bem no alto. Tá bem alto ali o capacete. Tá ali no portão. Nequinho. Poquinho. Espero que tá vendo o movimento aqui da rua. Aqui é a entrada da casa. Eita, meu Deus. Eu vou terminar derrubando essa água aqui no... No celular. Ó. Dá pra ver? Olha que legal. Sai do spike. Sai do spike. Molhei, spike. Olha que legal, gente. Que maravilha. Meu Deus do céu. Gostei muito dessa minha invenção. Por que que eu não inventei isso há mais tempo? Fico sofrendo carregando... Carregando o banco pra lá e pra cá. Olha. Que legal. Meu rabo de macaco tá lindo. Regar mais um pouco. Tem mais de... Tem mais de 3 dias que eu não rego esse cacto. Tá um pouco... Um pouco alto. Mas tá bom. Precisa de muita água, não. Daí eu vou ali mostrar pra vocês o que fica em cima do telhado. Que é mais alto do que aqui lá. Eu vou ter que pôr uma cadeirinha. Porque é muito alto. Aí eu vou regar com esse regador universal aqui. Regador universal o nome. Meu rabo de macaco tá bonitinho. Tá bem amarelinho, ó. Depois que eu coloquei ele aqui... Tá lindo. O céu tá azul. Tá frio, mas tem sol. Então é isso aí. Vou lá mostrar pra vocês como que eu rego. Fique aqui comigo. Não me deixem. Aqui é o mesmo jeito, gente. Já tô aqui nos fundos. Lembrei de Cristina agora. Eu fico troficando. Vou subir aqui na cadeirinha. Porque aqui é mais alto do que lá fora, né? Aqui é em cima do telhado. Daí... Olha que alegria. O brasileirinho tá ficando amarelo. Depois que eu coloquei aqui no telhado. Aí aqui é o mesmo jeito, gente. Vou com o meu suporte. Cheio d'água. Com cuidado pra não cair na cara. Nem na cabeça, nem no celular. Aí você vai ali, ó. Olha que maravilha. Aqui é muito difícil de regar. E eu tô mostrando é o telhado lá em cima. Porque aqui é alto. Então, eu esqueço muito de regar isso aqui, ó. Olha que maravilha. Aí com esse meu suporte universal, agora eu posso regar minhas meninas. Meus meninos aqui do telhado. Olha. Que legal. O cabo do vassoura ficou muito comprido. Mas tá bom. Aí tem que regar aqueles outros ali, ó. Vou fazer o mesmo jeito. Vou ver se eu consigo encher mais um aqui. Espero que tá procurando sólido. Espera aí. Só um pouquinho. Vou pegar a água aqui. Vou colocar no meu suporte. Tá dando trabalho porque eu tô com o celular na mão. Aí eu tenho medo de molhar o celular. Eu só tenho esse coitado aqui pra gravar. Ai, Jesus. Jesus. Espera aí. Ui. Eu vou colocar esse copo. Meu Deus do céu. Socorro. Consegui. Mas o bom é quando a gente não tá gravando, né? O sol tá saindo. Ai, subi. Tá chegando o sol aqui nas plantas. Vou regar só mais esse aqui que eu tô morrendo de medo. Derrubar água aqui no celular. Gente de Deus. Ui. Lá vai, ó. Olha que legal. Pronto. Matei a sede. Do meu. Do meu cacto serpente, ó. Tá tão seco. Chega pra escorrer a água. E aí? Gostaram do meu suporte universal? Que legal. Pra regar as plantas que ficam muito no alto. Essa do telhado tá muito alto. Vai dar trabalho. Eu gostei. Se você gostou, pode copiar. É muito bom quando a gente consegue regar as plantas do alto assim. Porque dá muito trabalho. Muito, muito, muito. Quando eu não tenho espaço, eu tenho que colocar tudo aqui no telhado. Se gostou, deixa o meu joinha. Eu acho que não sei se chegou a gente ali. Espera aí. O Spike tá latindo pra colocar a ração ali. Espera, Spike. Pelo amor de Deus. Olha a comida aí. Deixa eu colocar mais ração. Não, pelo amor de Deus. Quando a gente chega é o Spike. Come. Jesus não pode ver a vacia vazia que ele pede. Esse manico já faz de mãe. Tá vendo que eu quero comer, mãe? Tá gostoso? Tá, mamãe? Tá comendo o sessão aqui, gente. Tá isso aí no meu bucho. Beijo pra vocês. Meu lindo. Tá isso aí, gente. Fico por aqui. Queria mostrar pra vocês a minha forma de regar a planta nas alturas. No alto. Ali tem mais algumas ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais água aqui. Pra mostrar pra vocês. Uma suculentinha ali que fica no alto. Vou aproveitar. Eu reguei com mangueira elas. No outro vídeo. Mas. Não é sempre que eu lembro de regar, né? Estão sequinhas, ó. Aqui também fica no alto, ó. Olha que legal. Agora não vai ficar mais sem. Sem beber água, ó. Porque. A mãe vai vir aqui agora com esse lindo suporte. Molhar vocês. Olha. Fica tudo molhadinho. Tudo alegre agora. Pronto. Então fica aí a dica. Suporte universal. Quer dizer. Que suporte, gente? Regador universal. Olha. Adote essa ideia. Recicle. Reaproveita um apete. E faça um lindo regador universal. Pra regar plantas nas alturas. Até em cima do telhado. Tá bom? É esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Fico por aqui com essas lindinhas que estão pegando o solzinho que tá chegando aqui o solzinho da manhã. Espero que você tenha gostado do videozinho de hoje. Beijo, beijo, beijo. Não esqueça o meu joinha. Tá bom? Fica até o final pra você me ajudar muito. Porque eu tô precisando de muitas visualizações. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo.